Oi pessoal, meu nome é Kaique Pereira, eu sou Nicole Orsini, aqui é Isabela Casadini, o Dr. Drauzio vai nos ajudar a esclarecer mais dúvidas sobre a vacina, vamos lá? E a arroba Luisa Pereira 2 perguntou, quais são os ingredientes para a vacina, ou seja, como é feita a vacina? Nós temos um tipo que é produzido com o vírus morto, o macravírus inativa completamente e usa o próprio vírus morto para imunizar. Nós às vezes temos condições de pegar alguns genes, introduz esses genes e o vírus transporta esses genes do coronavírus que vão produzir uma proteína e essa proteína vai imunizar a pessoa. Outras vezes nós pegamos um fragmento de RNA, ele vai produzir uma proteína da cápsula do vírus e estimular o sistema imunológico para a vacina. Dr. Drauzio, agora uma pergunta pessoal e eu queria saber se quem for vacinado vai ficar para sempre imune do Covid ou vai ter que tomar reforços da vacina ao longo do tempo. Olha, Nicole, nós não sabemos quanto tempo vai durar a imunização para cada uma dessas vacinas. A corrente de pensamento dominante hoje é que nós vamos ter uma imunização que vai durar um período, acho que nós vamos precisar repetir essa vacinação. A arroba iolanda.sousa perguntou como vai funcionar o cronograma de vacinas. Provavelmente nós vamos organizar o sistema para começar pelos profissionais de saúde, aqueles que atendem doentes com o coronavírus e depois os mais velhos e os que têm doenças crônicas que podem deixá-los mais frágeis. Dr. Drauzio, muito obrigada por esclarecer a minha dúvida e a do pessoal. Um beijo para vocês, galera, e até mais, doutor. Obrigada. Olha, pessoal, não custa lembrar. Enquanto a vacina não sair, precisamos continuar nos cuidando, hein? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e evitar aglomerações. E aí, vamos juntos nessa? Valeu, pessoal. Um abraço.